Tribunais de todo o país fazem nesta semana um mutirão para julgar casos de feminicídios e outros crimes cometidos contra mulheres. Só em Minas Gerais, este ano, foram registrados cerca de 400 casos de violência doméstica e familiar por dia. Nos tribunais do júri de Belo Horizonte, seis réus acusados de feminicídio ou tentativa de feminicídio vão ser julgados até a próxima sexta-feira. Um mutirão organizado pelo Conselho Nacional de Justiça acontece em todo o país. Esta semana estamos concentrando os julgamentos daqueles crimes praticados com violência contra a mulher, numa campanha pela paz, no lar, pela paz entre as relações sociais. Hoje, este homem foi julgado por uma tentativa de homicídio por envenenamento. William Domingos da Silva teria forçado a ex-esposa a ingerir comida envenenada em uma tarde de Natal. O crime foi há 11 anos. De acordo com a denúncia, uma sobrinha da vítima foi quem avisou sobre o veneno, impedindo que o crime fosse consumado. Os jurados condenaram William a quatro anos e quatro meses de prisão no regime semiaberto, podendo recorrer em liberdade. O principal objetivo do mutirão é acelerar os julgamentos para combater a sensação de impunidade de quem comete crimes contra as mulheres. Atualmente, tramitam no Judiciário Brasileiro mais de um milhão de processos relativos à violência doméstica e quatro mil de feminicídio. Só em Minas Gerais, 114 mulheres foram vítimas de feminicídio este ano. Entre janeiro e outubro, foram registradas mais de 120 mil queixas de violência doméstica e familiar contra mulheres. Uma média de 400 casos por dia.